Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto no selo Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou não aguentar Eu tô ficando louco só de imaginada E já pensou Tô continuando do quinze a vinte o ano A bebê no volume vai dar pra gente amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar funcionando do quinze a gente zoando A bebê no volume vai dar pra gente amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Segundo estilo Que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou não aguentar Eu tô ficando louco só de imaginada E já pensou O ar funcionando do quinze a gente zoando A bebê no volume vai dar pra gente amando O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? O ar funcionando do quinze a gente zoando O ar funcionando do quinze a gente zoando A bebê no volume vai dar pra gente amando O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? Boa noite, gente! Chegamos aqui com mais um Ortega na Live Hoje muito especial, tá até meio apertadinha aqui Muita gente especial também Quero agradecer aqui a presença do nosso querido Julio Henrique Nosso querido Marcelo Martins e o Flavinho Barranteiro, galera Fala aí, Julio Henrique, boa noite pra galera aí Boa noite, Ortega, boa noite os amigos aí acompanhando essa live, né? Mais uma vez aí, Ortega na Live é a nona, nona edição aí do Ortega A nona edição do Ortega na Live Que legal, parabéns aí por essa iniciativa A galera acompanhando aí, sejam todos bem-vindos Está apenas começando, galera, vamos juntos até as nove e meia Com mais um Ortega na Live É isso aí, e aí Marcelo Martins, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ortega, boa noite aos amigos aqui na casa do Ortega Na Live do Ortega Que coisa chique, hein, Julio Henrique, hoje a noite promete Você que tá na internet aí, ó, vai compartilhando essa live Porque vale prêmios, é isso, Ortega? Muitos vendes, muitos prêmios Inclusive, ingresso pro show do Jorge Matheus O Jorge Matheus, vamos compartilhar aí, tá concorrendo Aliás, deixa eu parabenizar o Ortega, um negócio que eu vi rapidinho aqui Olha só a produção do homem Rapaz, nem o Faustão tem isso aqui O Faustão é um papelzinho, tudo dobrado, amassado O homem é diferente Parabéns, Ortega, pela produção Show de bola E tá aqui também o pravinho perranteiro Já apresenta aí, que você veio pra apresentar Ô, boa noite, uma lenda viva Isso aqui é amigo do meu pai, chinês apaixonado Já andou muito nos rodeios Hoje tá mais cegadão, mas não esquece Pra vir, perranteiro, boa noite, meu irmão Boa noite Boa noite aí pro pessoal que tá ligado aí na Live do Ortega Pessoal aqui, revendo os amigos, né, do Marília Legal, depois ele vai colocar o homem pra tocar o berrante, né Não é moer as palavras, ele moe o berrante O berrante, legal É que moer o berrante Depois ele vai explicar lá por que que acontece isso É Bom, convidar vocês aí pra estarem compartilhando a nossa Live Obrigado aí todo mundo que tá acompanhando agora ao vivo Já vou chegar agradecendo um parceiro meu Que fica ali na Avenida Pedro de Toledo 1560 Que é a Surve Mix Surve Mix Agora pras épocas de festa junina Você encontra todos os artigos lá Pra saquinho de cachorro quente Saquinho de pipoca Em breve ele já deve tá tendo já Pra festa infantil lá Todos os artigos pra festa infantil Os principais temas você encontra lá na Surve Mix Vocês querem escolher moda? Como é que é? Primeiro deixa eu perguntar um negócio pra vocês Será que ele vai pedir o Felipe Alcão hoje ou não? Será? Ah, eu acho que não, hoje não Eu agradeço muito a presença de vocês Vocês foram um dos primeiros radialistas a me procurar A gente fez alguns trabalhos juntos já, né? Sim, vamos fazer muito ainda pela frente Com certeza E hoje pra mim é um prazer ter vocês na minha live, né? Que eu já andei na live do Arena de Ouro E hoje a Arena de Ouro veio na live do Ortex Pra mim, muito gratificante Com certeza Pedimos desculpa por não convidar mais, né, Júnior Henrique? Por causa do falta de tempo, a correria do rodeio Júnior Henrique aí nos rodeio Grandes eventos também aparecendo E que o Ortega também vai estar junto com a gente Graças a Deus Mas é uma satisfação pra nós do Arena de Ouro Júnior Henrique, Marcelo Martins Tá fazendo parte deste momento da sua live Esperamos voltar mais vezes também, viu, Ortega? Com certeza A porta da live tá reganhada pra vocês Que legal E muita gente chegando aí, ó Pessoal aqui curtindo a live Deixando mensagens aí Nosso muito obrigado Muito boa noite Vai compartilhando Tem muitos prêmios Como o Ortega já disse E entre eles Tem convites aí Do Jorge Matheus Pelo amor de Deus Acompanha a live até o final Que no final Vou sortear os convites Do Jorge Matheus Pra quem compartilhar, hein Pra quem compartilhar? Quem já vem compartilhando A live anterior Também tá concorrendo A galera que tá assistindo Pode pedir moda também ou não? Deve A produção tá acompanhando ali, ó As modas que a galera pedir Já vai Aliás, a produção é grande A Michelle Alisson Buena Já pediu um modão Deixa eu bater um papo Com o Flavinho Berranteiro Pode ou não? Deve Ô Flavinho O negócio é o seguinte, meu irmão Muita gente escuta O som do berrante É um som gostoso Muita gente Não sabe o porquê Serve o som do berrante Muita gente acha Que é pro boi Ouvir Pra saber pra onde ir Mas na verdade É uma comunicação Entre os peões ali É isso, Flavinho? É isso aí O berrante é o celular do sertão A gente fala O celular do sertão É porque Você tá Sem wi-fi Você tá É analógico ainda Você tá aí com Um por setecentos Meu cabeça de gado aí Certo E o ponteiro vem na frente Então não tem como ele avisar o culato Se tem uma ponte Se tem Alguma coisa Na frente Vem cruzando outra boiada Então pelo repique do berrante Ele avisa os companheiros Que legal De repente a boiada Tá lá no corredor Pronta pra sair Tem um toque Pra dar partida Pra sair com a boiada Tem um toque na saída Dá pra fazer esse toque aí ou não? Dá, ué Vamos lá Aí o hortágio já inventa uma moda Pode ser assim Depois a gente vai passando os toques No decorrer Vamos embora Beleza? Então o toque Então a boiada no corredor Vai sair Aí depois O hortágio já inventa uma moda Então Vai lá Aí ó Chega a arrepiar É chique demais Sapeca aí gaitê Hortéga Mas antes de começar a moda Vamos com o Júnior Henrique Mandar um verso Pode ser assim ou não? Pra completar Pra galera que gosta do rodeio Beleza então O Flamengo pode ir repicando O berrante no fundo aí Pra galera curtir na live Vou falar pra vocês Mais ou menos assim Pra ser gol A bola tem que entrar Balança a rede Não pode bater na trave Estamos todos reunidos aqui Com o Hortéga na live Segura Tchê-tchê-tchê Viva o Hortéga Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Vamos fazer a segunda A quarta da mesa Trago essa vontade Quase louca De beijar-lhe Um beijo A boca Quando o sol Amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar Sentir Que não estou Sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho Lindo Que ficou Depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio Quase não te ser Eu me sinto Passarinho Sem poder voar Eu preciso Urgentemente Me redescobrir Neste Eu preciso Da verdade Pra viver A vida Despedida Não Tu mais Chora O que quero É sentir Do seu silêncio Quando eu te Encontrar Chora Vai ter Deixe essa vontade Dividida Que ele estar Na sua vida Caminhar O seu caminho Trago essa vontade Quase louca De vencer Lhe um beijo A boca Quando o sol Amanhecer Eita Coisa boa E o povo Não Não deu aquele rock Sabe Aí o povo Querendo vaiar O Júlio pegou pra mim E falou Vai lá Sobe lá Canta uma música Você tá louco Rapaz Não vai lá Vai lá O seu irmão Tava comigo Vamos lá Mesma voz Vamos lá Vamos embora Deu bom Eu fazendo a primeira E o nosso amigo Segundo Jesus Rapaz Não é que o povo Vem com nós O indial na bateria Aí conhece muito Aí sabe o que os músicos Viu que nós Começou a cantar E o povo Vem com nós Nós não ia pagar Pra eles Juro pra você Os caras Começou a guardar Os instrumentos O baixista Começou a passar A flanela No baixo O indial falava assim Vai ele no violão Ou na bateria E deixa esses caras Pra lá E nós fizemos Tocando show Tá aí O pessoal curtindo Aí também Escuta os calços Aqueles roteiros É verdade Pra mim Tem quantos anos Que toca o perrante Já Eu tô com 34 Eu tô com Desde os 5 Rapaz Primeiro brinquedo Foi o perrantinho O pai Deu o perrantinho Pra ele Que legal Foi uma violinha Foi uma violinha Parabéns cara Por reunir esse time aqui Tirando o Jor Henrique Mas reuni aqui Esse time profissionais Eu ganhei Tava certo A arena de ouro Aí o Flavinho Falou Vou tá em Marília Eu falei Demorou Quero ser na live Com a gente Legal E presenteando aqui A nossa live Além de vocês dois Flavinho Tem que agradecer Vocês três A gente tem muitos amigos Graças a Deus Por onde passa O Brasil inteiro E a gente nunca pode esquecer Meu amigo Pede um favor A gente tem que retribuir Com certeza Aliás Depois eu quero vocês lá Na minha casa Na Yassiz Com certeza Graxar o bigode Numa costela Aí eu Chamar pra carpinho Ninguém chama Se vocês quiserem Tem Tem também Flavinho Fala aí amigo Grande chinês Apaixonado Meu pai tá assistindo Essa live também Chinês Se for pra mim falar O que você representa Pra mim Você foi um cara Que ajudou a trabalhar Minha cabeça Porque a gente Tinha umas amizades No Rodeio Que você sabe Que era complicado Você foi o único cara Não Flavinho Faz assim e assim assado Legal E é o cara Que vem na minha casa Na casa do meu pai Da minha mãe Sempre vai estar De portas abertas Legal Grande chinês Você Se muitos do Rodeio Tivessem escutado você Estaria bem melhor Graças a Deus Eu tive você No meu caminho E trilhou eu aí Muito obrigado Viu chinês Por tudo que você fez Aô chinês Aô chinês Você é um pai Viremos você aqui também Vamos Vamos ajeitar Pro chinês Vim aqui Agradecer a presença De todos Vimos aqui Também do pai Do Flavinho O Zé Piau Eu conheço O Zé Piau Simão Simão É grande Simão Tá por aqui também Na live do Agora é voo Simão É voo Simão Voo Simão Já é voo Tá certo Flavinho já tá Com a barba Uns fiozinhos Brancos Uns fiozinhos Brancos Eu cortei hoje Tá mais branco ainda Como parece O Edson Do Edson Eu falei Se o Edson Engordar um pouquinho Ele vai virar seu irmão Eu fui fazer um roteiro Uma vez o Passafone Fez subir no Poco Lá com o Ex O homem é muita cachaça Eu não aguentei não Perdeu Ó deixa eu agradecer Aqui a Amabel Já vou convidar O Marcelo Martins Pra sortear Um kit da Amabel Aí ó Esse kit aqui ó Beleza galera Essa é chique hein É chique É bagual Quem ganhar Chama a gente Pro churrasco Depois né Galera Com certeza Aqui ó Sorteia aí pra gente Vai Marcelo Martins Molhos de pimenta Amabel Tradicional e picante Pelo 18 3 3 5 6 18 8 7 Fala pro nosso amigo Lucas Lucas Ortega Muita gente Assistindo a live Daqui a pouco Vou mandar um alô Pra galera aqui ó Mas a ganhadora Desse kit da Amabel Molhos e Temperos Quem foi? Simone Santos Nogueira Aí Simone Santos Lá em Belanteira Aí ó Pode conferir Então essa Parabéns Foi a sortuda Essa é fiel Essa é fiel Compartilha Realmente Ela compartilha muito As lives aí Que legal Ó então agora Eu vou aproveitar Vou agradecer O gauchito ali Da Espetaria e Bar Na Avenida Salgado Filho 2,5,4 O gauchito Que tem o melhor Espetinho de Marília Região Pra quem não sabe Bom, eu não posso Contar ainda Mas Tamo com uma parceria Com o gauchito aí Em breve Vocês vão ficar sabendo Já quero aproveitar também Fazer outro sorteio Eu gosto de fazer sorteio Falar dos parceiros A gente saquei A Maria Júlia Agora eu Vai rater Vai eu Vamos então Agora você vai sortear A bala de coco Recheada da Cint A melhor bala de coco Recheada de Marília Pelo 997242729 Você encomenda com ela Quem ganhou? Quem ganhou foi Tá aqui Marco Vanessa de Pompeia Aô Marcos Vanessa de Pompeia Ganhou a bala de coco Da Cint Já estamos em Pompeia Daqui a pouco Nós chegamos em Quintana É Essas caras vão cair Marcos Vanessa É o cara que a mulher Não deixa ali ter o Facebook Exatamente Ah, você quer ter Facebook? Tá bom Você faz Mas eu cuido da senha Faz um pra nós dois Faz Mais ou menos assim Estamos pedindo Um ótimo que agradecer O pessoal Pega muita gente Pessoal de Luperce Por aqui O Wagner Rodrigo Também O Paulo Carvalho O pessoal que está Por aqui também O Paulo Carvalho Novamente Ele já fez churrasco Com o Kit Isso da Molha É isso? É Isso E também A Sueli Takako Também por aqui A Bruna Martins É O Márcio Teles Também A Raíssa O Grande Boa É Muita gente A Lourdes Guerreiro Luiz Gustavo Da Dupla Roberto Vila Cristiano Mandando abraço Para todos E para você Ô Luizão Tá bom Queremos você aqui também Vamos bater um berrante Para ele lá Violeiro dos bons Também Roberto Viola Cristiano Também O Jono Tascano Também A Mariana O Jono Tascano Tava lá no Assis Lá Roberto Roberto Viola Chique também E o Velho Caveira Juntos Ó O pessoal Tá pedindo Boate Azul Ezequiel de Souza Também Nova York Com o Christy Ralph Bão também Sem bagual É Também Sem pedir o Nova York Nova York Foi a Mariana e Lima Vamos fazer para ela Então Estilo É muita gente Daqui a pouco Quer agradecer Mais alguém aí Gente Daqui a pouco Vamos mandar um Para a galera E o nosso O Marcelo Essa é a história De um novo herói Cademos cumpridos A rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra De um dragão Tive um sonho Ir para Nova York Fazer seu caminho No ar Mas enquanto estou na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Segura o Márcio Félix Nociano Cristina Fernandes Ao Wagner Rodrigo Estamos juntos, hein Essa é a história De um novo herói Tive um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Travado no perigo A sombra De um galvão Tive um sonho Tive um sonho Ir para Nova York Fazer seu caminhão Fazer seu caminhão No ar Mas enquanto estou na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Te buscar Te buscar Aê, galera Isso é bom, hein Ave Maria Essa o cantor se empolga, hein Aê, se empolga Dá vontade de ir na rodoviária Tomar uma Ô, Ortega Olá, meu amigo Quero mandar um forte abraço Pessoal deixando mensagem Para a gente aqui O grande Val Vieira Lá de Ocalçú Ocalçú onde nós estaremos De nove a doze Do mês de agosto Estaremos em Ocalçú Dia vinte Agora do mês de maio Nós, equipamento de ouro Junto com Ortega Em Rosália Cavalgado de Rosália Com Ortega Estaremos lá E de vinte e quatro Vinte e sete O rodeio de Rosália Primeiro rodeio aí Resgatando tradições Mandar um forte abraço A toda a comissão organizadora Grande parceiro Caio Takaoka E a todos envolvidos aí Companhia de rodeio Saru também Primeiro rodeio Resgatando tradições De vinte e quatro A vinte e sete No mês de maio Equipe Júnior Henrique Por lá E pra contratar A equipe Júnior Henrique Como é que faz? É muito fácil É só ligar pro Marcelo Martins Ele que tá cuidando Dessa parte aí É muito fácil É só você ligar Leve o doutor Júnior Henrique Pro seu rodeio Leve o Ortega Pro seu rodeio Pra cantar Isso Pode ligar pra mim Pra levar o doutor Júnior Henrique No quatorze Nove 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 sete cinco oito Nove cinco cinco meia Seu rodeio vai ser Na batida da cancela Júnior Henrique Na batida da cancela Deixa eu agradecer aqui O Wagner Rodrigo Que eu vou tá lá Domingo em Santa Terezinha Participando da violada Que vai ter lá Um abraço aí Wagner Rodrigo Domingo Tamo chegando aí Santa Terezinha Vou chamar o Marcelo Martins Pra falar dessa Dessa loja Que você conhece bem A JJ Ranch Você já ouviu falar? Nossa senhora Patrocinador oficial Também da equipe Arena de Ouro Do doutor Júnior Henrique Você sabe que endereço Que eles ficam ou não? A Avenida Manuel Miller Número cento e oito Mandar um abraço Júnior Henrique Mandar um abraço Pro nosso parceiro Jonathan Neves O Paulo Neves O Gia Neves E toda a equipe Da JJ Ranch A loja mais cautre De Marília Em toda região Eu vou falar a verdade Pra você Quem vai no rodeio Do estilo Só vai porque Passou no JJ Ranch Passei por lá hoje Passei por lá hoje Pra dar uma quebrada No chapéu Por isso que o Brinde da JJ Ranch Pega aqui ó Fazer um favor Me explica O que que é isso aqui Berranteiro Isso aqui é a guampa Pra tomar tereré Aí ó Aí você falou Que alguém sabe né Meu amigo Jonathan Teve um cara Que falou que é chifre Um que falou que é cura Um que falou que é copa É guampa Rapaz Na verdade é de plástico Seria guampa Se fosse chifre Mas como o Jonathan É um cara cabeça Eu não peguei o papelzinho Pega, pega Mas não tem aquele problema De judiar dos animais Do seu que ele bolou isso aqui Parabéns viu Parabéns É ué JJ Ranch Isso aqui vai pro pessoal Lá na defesa Lá dos animais Lá viu Isso Aí ó E quem vai tomar Um tereré nesse Vamos ver aqui agora Agora Pessoal chegando na live Nosso muito obrigado Ezequiel Souza Luciano Priscila Fernandes Taone Martins Quem ganhou? Diogo Mesquita Quem? Diogo Mesquita Aí ó Ganhou a guapa Como é que chama? Guapa? Guampa Guampa Ai guampa Parece o nome de gaúcho Não é Paraguai Ah Paraguai Parabéns aí Como conhece filho Ortega Pessoal tá pedindo Muita música boa aqui Cheiro de shampoo Tá pedindo também Escolta de vagalume Meu Deus do céu Rapaz do céu Só música pesada Brune Marrone Favo de mel Brune Marrone Eu sou fã Deixa eu mandar um forte abraço Também agradecer Os parceiros aí Com a gente É o jeans Pirifarina Grande Roberto Escobosa Do jeans Pirifarina Vestido aí A equipe Julenrique Na temporada 2018 Muito obrigado Jeans Pirifarina Chapéus Isso Pessoal aí que deu um show A parte lá No locutor Julenrique Grandes profissionais O papinha Grande o papinha Papinha amigão meu Jogando truco Junto com o pai dele O seu O seu Nossa Fugiu O seu papão É O seu papão O grande papinha O Vicibel O Chiquinho O Maio francês A toda a comissão Organizadora A toda a galera De Oscar Bressane Muito obrigado aí O carinho de vocês Seu Jurandir 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 Pai do Praça a todo mundo aí De Oscar Bressane também Que sempre nos acolheu Muito bem Por diga-se de passagem Isso O que que não vai tocar Qual que era o Marcelo Martins Que você falou Cheiro de xampu O pessoal tá pedindo Escolta de vagalume Bruno Marrone Pediram aqui também Bruno Marrone O pessoal tá pedindo O que vocês querem primeiro Mas eu acho que Bruno Marrone Você não gosta muito de cantar Vou fazer uns dois pedidos só César e Paulinho Pode ser depois Naquela que você procura Nossa live Sim E depois Chico Rei Paraná Ah é? É Hoje ele tá doente Ah tá Hoje ele não vai pedir Felipe Falcão Felipe Falcão Eu não vou exigir muito hoje não Sabe o que é o primeiro Prepara aí uma pra você Tá bom Cheiro de xampu Vamos lá Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você Cheiro de xampu Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você E esse amor molhado E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar uma impaciente Eu cubro com o resumo O seu corpo nuro Nós dois embaixo do chuveiro Amor com o cheiro De xampu Por aí, por aí, mais ou menos Ortega, depois se der também Uma música que tá fazendo muito sucesso A que você gravou com Jade Jefferson Tó com Gilberto Gilmar Vai ter que dar então O chique aquela música Parabéns Ortega Tá tocando muito Pessoal pedindo lá No Arena de Ouro Pedindo também na Marília FM Continua pedindo O Ortega Que a gente vai tocar Com o maior carinho Que o menino vai longe Marcelo Martins Liga aí Com certeza Você já lançou a música lá Ou não? Aquela que você me mandou Pode falar ou não? Ainda não Ainda não Quer dizer que vocês estão Sem oitinho Não, o chinês apaixonado Já recebeu a música Ficou chique, hein? Ah, ficou bom A música lá A música Pode me falar A música sou eu, né? Mas o pessoal ainda não foi Vai ser ela Porque a gente vai colocar ela No nosso DVD Vai ser a nossa música de trabalho Finalzinho de agosto A gente vai estar gravando O DVD Mas pro fim do ano Vai estar lançando Beleza Mas o Júlio O Júlio e o Marcelo E o Berranteiro Vai estar lá Pra gravação do nosso DVD É Opa Nem estão sabendo ainda Mas vão estar Além desses profissionais Aqui nossos A equipe O Ortega O Marlon O Estílio E o Rogerinho E os bastidores ali também Toda a equipe, né? Agradecer a galera Trabalhando aí O pessoal Cinegrave Câmera 1 Câmera 2 Corta pra mim Corta pra mim O Ortega É Tem que agradecer Os parceiros Isso Aproveitar Depois também Pode falar O amigo Brasil Pelo que eu tô vendo Aqui, cara Só não vai dar certo Se for alguma coisa Porque o pessoal Tá tudo aqui De coração Empenhado, né? É verdade É legal Isso é gostoso Tem dinheiro que paga Isso é verdade Entendeu? É isso que faz Você crescer Isso aí Contra o meu Sem os parceiros A gente não é nada Vocês sabem Lógico É verdade E eu sou muito grato A isso Ter esses profissionais Aí ajudando a gente No que pode E eu tento Dar o meu melhor Também É E é uma equipe, né? É isso aí Ninguém faz sucesso Sozinho, né? Com certeza É uma mandorinha Não faz ver nós sozinhos É verdade Deixa eu agradecer aqui Móveis Rústico Ferrari Meu amigo Valdir Pelo 996531673 Você encomenda Esse painel aqui Que tá na minha TV Foi feito por eles Ó Aquele carrão Que tá aguentando O Marlo também É verdade O nome é bom mesmo É bom mesmo É bom mesmo É bom mesmo Reforço É Ah é Carrão não Só o reforço Só o reforço e hoje nós vamos sortear o brinde vamos sortear, que eu já falo do meu amigo já sorteio, móveis rústico Ferrari tá vendo aquele trem ali do lado do Rogerinho? aquilo ali você coloca ele de comprido assim no chão a pessoa coloca vaso de planta ou pode fazer uma própria horta na sua casa eu achei que isso aí era pra você joiar pra rezar eu vejo muito isso também o pessoal já entendeu e pelo jeito é leve, ele nem tá fazendo muita força a madeira acústica pelo jeito é bem leve só que nós tá certo então pra quem que vai esse aí eu gostei agora tirou um de Pompeia e agora um de Oscar Bressane Oscar Bressane a voz Daiane Fernandes da nossa querida Oscar Bressane aô Daiane Fernandes é a segunda pessoa de Oscar Bressane que ganha móveis rústico Ferrari eu nunca tomei uma no bar do morango lá deixa eu agradecer também a Vidarte Show a Vidarte Show pelo www.vidart não vidartshow.com.br lá você contrata o Ortega lá no estúdio da Vidarte Show contrata também a dupla Adel e Caim e o Raul Viola e Gil do Vale o escritório tá forte Raul Viola e Gil do Vale vai estar dia 20 lá com você também lá em Rosália viu junto com a galera lá de Rosália é é o parceiro da gente eu Cadê o Icaim eu sou o único lá que já vem mais nessa level de mais fora do estilo de Viola né não mas assim hoje tem espaço pra todos né claro tem que ter pra todos os gostos né mas modão que eu não é mesmo você manda muito muito bem né Júnior Henrique muito bem principalmente o Bruno Marrom eu sou fã obrigado Lima e Massa e Moda Masculina e Feminina pelo 998 2802 45 a Mariane leva as roupas pra você tá escolhendo manda foto no Whatsapp fica à vontade pra tá vendo com ela beleza Imóveis Mar muito obrigado ali na Rua dos Bancários número 68 Breno e Carla ali na Rinópolis número 95 fala pro nosso amigo Matheus ele é o socorro 24 horas você pode ligar pra ele 99886 0855 tá certo então deixa eu aproveitar um pouquinho do Flavinho Berranteiro que não é sempre né que tem um berranteiro bom igual o Flavinho Berranteiro Flavinho Berranteiro de repente tá lá né tá com a boiada tocando lá mas chega aquela hora boa chega a hora da boia você tem que avisar os companheiros como é que faz pra avisar os companheiros na hora da boia Flavinho aí ó uma salva de palmas gente pro Flavinho quem acerta mesmo de verdade chega a arrepiar no repicado do Berrante parabéns até a fome no brola já deu até a fome na galera pessoal isso aqui não é sempre não o Tiago o Tiago o Tiago é um tipo de peso né um time de peso aqui hoje né tá pesado aqui eu sentei eu sentei aqui pra câmera fazer assim ó tombar O Ortega, o Bruno Marrone sabe alguma coisa ou não? Será? Você sai? Ah, aí conhece. Eu amo conhecer o Bruno Marrone. Sabe, você já ouviu falar aquela música Favo de Mel, Safoneiro? Puxa aí. É aquela que você sabe. Se faltou, nem sai. Trança de estátua na música. Agora ele já sabe qual que é. Vai lá então. Puxa isso aí, Gaiteiro. Para ficar mais bonito para o pessoal que está assistindo ao vivo aqui. A Márcia Borges, o Ezequiel Souza, a Rosana, a Cristina, a Mari, a Márcia Borges de novo. Valeu, gente. Arena de Ouro. Tamo junto. Puxa aí, Gaiteiro. Esse é o Marrone que eu pedi para eles. Gosto quando o seu olhar Gosto quando o seu olhar Quem te vê dentro do meu Minha roupa é lá de lá Pra não ser como ela é lá E o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro céu Que eu bordei para anunciar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar em mim que apaga Qualquer mão Rasgo, olha, estilão Vai, caixão! Gosto quando o seu olhar Quem te vê dentro do meu Minha poupilada dilata Não sei quando ela relata E o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu bordei para anunciar Um puro especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral De amar em mim Que apaga Qualquer mão Eu Saiu, hein? Ele saiu muito bem Diga-se de passagem Rapaz, saiu até Marrone aqui Também agradeceu o Marrone Esse é o Edson Essa é o Marrone Essa ele foi igualzinho o Marrone Galera O Ortega O Marcelo acabou de ver aqui Conferir Mais de 200 compartilhamentos Já teve essa live Lembra o que a Arena de Ouro Nos proporciona? É, que legal Parabéns aí Vai ter O pessoal que está chegando agora Continue compartilhando Está valendo ingresso Para o show de Jorge Matheus Isso aí No final da live Vai ter ingresso aí Convites do Jorge Matheus Com o Ortega na live E o pessoal já pediu Jorge Matheus Saiu um aí ou não? Vai lá O primeiro show Do Jorge Matheus e Marino Eu estava lá Tocando o Pedro Tocando para eles Ou o Berlante No Toro Torto É Aí eu estava levando Caipirinha para o Jorge Aí chegou um ponto Eu não aguentei Cansou as pernas De tanto eu ia voltar Ah, era de maravilhoso Cansou a perna Você acha que ele estava Levando só para o Jorge Caipirinha Chegava na metade do caminho O Jorge falou Vai, mas só vem meio copo É, ele falou Você só pegou metade? Então Ele já estava reclamando Aí depois Já foi ajeitando Legal Vamos fazer só um sorteio Antes dessa Até hoje tem muito sorteio Então tem que aproveitar O nosso tempo Vamos aproveitar o tempo Agora pontualmente Vamos escolher quem Que vai aí fazer o sorteio Ah, vou dar um abraço Eu nem sei se é uma opção É homem ou é mulher que saiu aí Só falo se é homem ou se é mulher Pode abrir? Pode abrir Não fala o nome ainda não Não fala não Vamos ver E se tiver a cidade também É mulher e o nome é complicado É mulher Essa mulher aí Você vai revelar o nome já já Vai decifrando aí Ela ganhou ali do Elaine Souza Design Um design de sobrancelha O último nome dela é Cano É Cano Cano? É Cano É Cano Ó Fica ali na rua 24 de dezembro 2359 Fala com a minha amiga Elaine Souza Elaine Souza Design 99668 6925 Quem que ganhou um design de sobrancelha? Inabela Comandini Damasceno Cano Eu acho que é a filha do Jonatas Cano Que tava aqui na nossa live Cantando na quinta-feira passada Meus parabéns aí Parabéns aí Inabela 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 Comandini Damasceno Cano Meus parabéns Vamos tirar outro aí também Vamos tirar outro Depois disso aí Ortega Aí não vai fazer Mas aí é o último prêmio Ou vai ter mais prêmios depois? Sim Deixa eu ver Eu acho que vai ter Vai ter prêmio ainda Sabe por que? Tem mais prêmio depois Eu aqui Quero falar pra galera Que tá compartilhando Porque as vezes A pessoa chega agora E fala Ah mas se eu vou compartilhar Não tem chance Porque já tá com a caixinha lá Não O pessoal tá acompanhando ali E vai tá abastecendo aqui As pessoas que estão compartilhando Quem compartilhar essa live Vai tá concorrendo Eu vou sortear ao vivo na próxima Entendeu? Certo Então isso aqui Quer dizer que o pessoal Que já compartilhou Então quem tá compartilhando agora Pode ficar despreocupado Porque as vezes a pessoa pensa isso Inclusive se a pessoa tá vendo a live Não tá mais ao vivo Viu gente? Tô vendo terça-feira que vem Pode também Até na quarta-feira Você pode estar compartilhando Que na quarta-feira Eu já selecionei todo mundo Entendi Era essa a minha dúvida Até na quarta-feira Pode compartilhar Que tá concorrendo A ingressa de Jorge Matheus E todos os outros brindes Então vai Qual que é o brinde agora? Quem que foi sorteado? Roberta Camargo A Roberta Camargo Ela levou um brinde aí Horta É lá do Salão Veria Almeida Um corte de cabelo Na 24 de dezembro 212 Fala com o barbeiro Will Souza Lá pelo 996389961 Salão Veria Almeida Lá na 24 de dezembro 212 Beleza? Repete o nome dela aí A Roberta Camargo Roberta Camargo Ganhou um corte de cabelo Então lá do Veria Almeida Beleza Ó Ortega Quero mandar um abraço aqui Pra toda a nossa produção Que veio acompanhar também Isso A nossa produção Arena de Ouro aqui A Jéssica Costa Também tá acompanhando ao vivo A André Arreiro A minha filha Mariana Falou assim que vai estar no show Também no Jorge e o Matheus Isso E a equipe da Júlia Tá procurando Chega lá também, Júlia Henrique Júlia Henrique Júlia Henrique chega lá Ô galera Muito obrigado aí mais uma vez Então o negócio é o seguinte Quem compartilhar Vai estar concorrendo prêmios Pra próxima live Tá certo? Continue compartilhando A próxima também vai ter Dois ingressos do Jorge e o Matheus E eu falando também Que minha esposa lá Tá lá em casa acompanhando Se eu não falar Eu chego em casa Nossa senhora Amor é braba Ô ô A minha filha Manuzita Manuela A Roberta Minha esposa E minha mãe lá Dona Maria José Tá acompanhando Legal É três fêmeas Eu só mexo com fêmeas Daqui pra frente Ô Clavinho Rapaz É impressionante No ano passado Há três anos atrás A nossa água criou Criou um buí Mandei capar o burro O burro morreu Isso Pus pra enxertar No Natal Nasceu a estrelinha Nossa aguinha Então só tô mexendo Com fêmea Só com fêmea Tá certo Com promos novio Pode mexer Com o Marlon Então aí ый celular É o Marlon Ele é meio estranho Ô ô ô ô ô ô Parece que tá um coicinho, viu? Mas tava falando de sogra, não sei o que Ele namora, eu conheço É filho do Cimar, rapaz Para, o Cimar, pro bruto Vai de Rosália, rapaz Um abraço aí pro Cimar E quem tiver assistindo aí, quem que já não foi lá em Rosália E não apanhou, hein? E eu, graças a Deus, era amigo de Takaoca lá Tava cegado Um abraço pro Cimar e pro seu pai também, cara Mas ela quase não tem briga, hein, Rosália Nossa senhora Você falou de mulher e tal Depois também a gente queria, né? Aproveitar da sua bondade Fazer aquele toque, depois, olha que você tá chegando Pra avisar, rapaz Vamos fazer já, se quiser Pode ser, Ortega? Só se acompanhar com o verso Ah, demorou então Ele vai começar o toque, depois eu vou mandar o verso Vai lá Vamos fazer aqui, Brasília Amarela, então Demorou Alô, minha dona morena diz que me ama Eu não sei se é porque sou locutor de rodeios ou se é porque eu tenho fama Eu fico com a loira sábado e domingo Amor, ainda me possui o resto da semana 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 Mãe, mãe, princesa, adeus, ouvidão Vou prazer de raça no seu coração Não vou mais chorar como chorei Nem me lembrar de um dia também Mãe, mãe, princesa, adeus, ouvidão Vou prazer de raça no seu coração Vou pagar promessas de joio Pra esquecer você Vou passar os dias lá da lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração bater O pé pra não morrer de paixão Eu não quero mais esse amor Que me faz mal, cheia de sofrer Adeus, ouvidão Não vou mais chorar como chorei Nem me lembrar de um dia também Mãe, mãe, princesa, adeus, ouvidão Vou prazer de raça no seu coração Não vou mais chorar como chorei Nem me lembrar de um dia também Vai, vai, princesa, adeus, ouvidão Vou prazer de raça no seu coração Tá aí, ó Pega na live Rapaz, hoje a hora tá passando que eu não tô nem vendo aqui Já foram aí 47 minutos de live Maravilha Eu queria chamar a atenção aqui pra uma coisa que Ele fez ali com o Berrante Que a gente que é músico aí, ó As notas musicais ali Não tem como ele, né Não tem onde ele mudar de posição Pra tocar a Brasília Amarela ali Como é que você consegue, bicho Controlar, assim, as notas Não sei, na boca, na língua Onde é que sai, né E eu sempre falei no peito Mas o povo quer estudar Fala, é diafragma, né Ah, diafragma Fala que é isso aí, né Vai Né, gente Nós que é músico Fala, cara Da onde tá saindo ali, né A melodia certinha da música Eu que não sou músico Não sou nada Já fiquei Mas não faz isso No final do programa Programa da live Acostumado com o programa Beleza Eu vou agora lá Tá, mas é Tá virando também o programa, né É Tá chegando Legal O programa Eu vou fazer Amigos para sempre no Berrante Porque aqui é tudo amigo, né Sim Aí a gente vai fazer pra ficar bonito Eu já vi isso fazendo Ave Maria no Berrante Ave Maria também faz Legal, calinho Bom, deixa eu agradecer aqui A Arte 9 Atenção você Cantor Compositor Narrador de rodeio Eu Tocador de berrante Uuuu O comerciante de maneira geral Que queira divulgar Nas suas redes sociais Com sofisticação e qualidade Sim Essas artes que tá aparecendo aqui atrás Tudo feita por eles A Arte 9 Do meu amigo Oziel Araújo Pelo 991487402 Você contrata os trabalhos do Oziel Você conhece o trabalho É a famosa desigual O Oziel Trabalha com a gente também Grande Oziel Ele que cuida também Da parte aí Do Das artes Da equipe Julio Henrique Da equipe Arena de Ouro Ele que monta também Os parceiros da Ortega na live Tem trabalho Ele tem trabalho Para montar os parceiros da Ortega Rapaz Rapaz do céu Você já ouviu falar da oficina do acordeon Oficina do acordeon Estile Oficina do acordeon Luiz Estile Ele afina gaita Afina sanfona Viu E a gente um dia Porque antigamente Chega aí Chega aí Chega aí é sanfona Você já ouviu falar da oficina do acordeon Chega aí é sanfona Você já ouviu pra mim Chega aí é sanfona Mas de onde tira isso Será Você sabe o Estile Por que que o povo falava isso Porque ela faz assim É eu já ouvi muito isso Chega aí Chega aí é sanfona É que vocês nunca fizeram Programa de televisão Fui na termício Hora que ele trazia pra cá Rapaz Dava um vento No peito da gente Acho que era tio Tava furado fora Que Deus o tenha Viu termício Termício Hora que ele trazia de volta Ventava até Ninguém tava do lado Rapaz Tem que ter força Portéga Posso pedir aquela moda Encanto e magia ou não Tá no peito aí ou não Encanto e magia É Chico Rei Paraná Ou César e Paulinho Que tiver pronto aí Qual que é Encanto e magia Encanto e magia é boa Tem a parte de água Deixa um pedacinho aí Vai 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 Eu descubro qual que é Porque por nome Onde os seus sonhos São meus É essa aí Essa mesmo Ela tem águas cristalinas No meio Não, mas ó Manda que ele faz Semelos com ao vivo, hein Mas quem sabe faz ao vivo Todos os seus sonhos São meus Fazer um pedacinho então E não improvisei Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar De lembrar De lembrar De luz e principais escolher De te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração Te diria Duas vezes você Desculpa, Marcelo Martins Da próxima ela vai sair inteira Ah, mas pra quem tava querendo tomar um golo Já tomou Já ajudou Já, já O telegrafista ali não tomou ainda Mas essa servia já pra tomar uma Com vontade, viu? Obrigado aí, o Dário Rocha Veloso Parabenizando a todos nós aqui da live Obrigado Obrigado Deixa eu falar da galera aqui rapidinho Aqui a Rosane Cristina A Luiz Brito Bicudo Tauro Martins, Gustavo Henrique Márcia Borges, Mariana Lima Gustavo Henrique, Simônio Santos Nogueira Alô, bola! O bola tá pedindo amargurado Grande bola também Boa A Márcia Borges Alô, Lúcia Priscila Fernandes A galera acompanhando aí Vai compartilhando, vai ganhar prêmios aí na próxima live É isso? Isso aí, quem compartilha essa vai ganhar na próxima Toma, segura o meu telefone fixo aqui, Juliano Henrique Segura Que a gente vai sortear alguma coisa agora ao vivo, beleza? Beleza? Beleza Esse é pra quem ligar, é Topou ou ganhou? Atenção você que está aí acompanhando a live Vai ganhar um kit da Mabel, beleza? Um kit da Mabel Tem que falar alguma coisa? Tem que falar que está assistindo Ortega na live Ortega na live Vai falar com o Julio Henrique, hein? Vai Kit desse? Isso Então vai ganhar dois prêmios então de uma vez Primeiro é falar com o Julio Henrique e o outro é ganhar Dá pra frente Ó, 3301-6884 Repetindo? 3301-6884 Pode ligar aí, gente De novo? 3301-6884 Tá aí então A primeira pessoa que ligar vai levar então aí Tem que falar que está assistindo Ortega na live, hein? Tem que falar O pessoal está colocando o telefone aqui na live É isso, Ortega? Não, é para a produção já colocou aí Topou Topou Posso falar o final do telefone? Não Final do telefone 08 Ortega na live, boa noite Quem está falando? Suelite Veracruz Acabou de ganhar Suelite Veracruz O que ganhou a Suelite Veracruz, Ortega? Um kit de molhos Temperos da Amabel Temperos da Amabel Uma delícia Olha que delícia, hein? Isso aí no churrasquinho, rapaz Legal Até no arroz com feijão é bom, viu? Vai falar mais alguma coisa Fala aqui Pode passar para a produção ali Que eles vão dar sequência Fala para ela guardar na linha Vamos passar para a produção aqui Tá só ali, aguenta aí Aguenta aí A produção do Ortega passando ali Que legal Então acabou de levar aí Legal essa ideia Foi boa Parabéns Rapaz, parabéns É bom estar ali cheio Foi a ponta da Goi Achei que ia ficar esperando É Eu achei que ia ter que dar as três modas Para chegar lá Não, mas demorou o quê? Esse dia estava assistindo o Faustão Ele tentou fazer alguma coisa parecida Não virou não Ninguém ligava Ninguém estava assistindo Aqui foi rapidinho Ortega O pessoal lá em Oriente O grande o Alisson O meio é isso O parceiro Acompanhando a sua live aqui também A live do Ortega A Márcia Borges O pessoal também A Mariana e Lima Muita gente Pessoal aí Vai compartilhando a live do Ortega Porque vale pregos hoje E durante a semana também Com certeza Você viu que quem estava ligadinho aí ganhou Aproveitar a audiência aqui da sua live Posso fazer um convite para a galera? Com certeza Curtam a nossa fanpage também Arena de Ouro na Supernave C50 Curtam a fanpage dele Ortega e compositor Ortega e cantor e compositor É isso? Isso Flavinho tem página como que é? Eu tinha Orkut O último é cavalo E da minha fanpage Não vai falar? Opa Tem gente ligando aí Mas não vale mais Fanpage do Dr. Juley Isso Curtam a minha fanpage E eu só tenho o tar do Facebook aí O Facebook Flavinho berrantejo Você acha ele lá Tempo do Orkut É o único no Brasil Graças a Deus O Estile tem a página dele também Né Estile? Tem Como que tá lá a sua página? Estile Oficina de acordeão Oficina de acordeão Putam essas páginas aí Você quer Estile concertador de galóia? É o Estile Se você quiser ter aula de acordeão Ou afinar o seu instrumento Concerto em geral É 99621-3467 Fala pro Luiz 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 E o Estile? Fica de onde? Luiz Deixa eu pedir que ele tem uma É o assessor Tem o Luiz e o Estile Legal Achei que o Luiz De um Estilo Era carro O pessoal tá pedindo muito aqui Boate Azul Boate Azul Achei que era amargurado Pedido Amargurado também Amargurado Não faz na caideira Ou faz Aqui o povo escolher Depois vocês vão pedindo aí Pra ser a caideira já já Vai pedindo um modo aí Que nós vamos escolher aqui Qual que vai ser Beleza? Isso É A mais pedida Pra saideira Isso Vai pedindo aí Esse comentário Que a gente vai ver Se despede aí Porque o Mairinho já tá Só igual bonde embargado Arrompõe aí produção Vai marcando aí Olha só Vamos mandar Eu quero fazer um Convite aí Quem quiser fazer uma parceria Com Ortega De ar-condicionado Tá aberto o convite Não é Ortega? Pode ser também Quem quiser fazer É a única É Vai precisar Ortega O ar-condicionado No 15 e no sua É só ventilador Só ventilador No 15 Ó Ortega O ar-condicionado No 15 Uma moda boa E tem também A sua Com o Jade Jefferson Também você não tocou ainda Verdade Né? Quer fazer ela Estícia Lembra ela? Puxa direita O que vai ser De mim Sem ela Tô a ponto De enlouquecer Tô virado Tem duas noites Não consegui dormir A toca dela Me faz falecer É tanto sofrimento Que eu tenho médio Nesse mundo Que furiado Da saudade Que ficou aqui Juntiando de mim Juntiando de mim Eu sintonizo o rádio Grave-se Eu esqueço É meu óbvio Que tá Já tem Então eu bebo Bebo, choro E canto Canto Bebo e choro Sozinho Na mesa do bar Sozinho Na mesa do bar Ouça seu Loutor Daqui a seleção Se não vai me matar Verde amor E o rio Do dentro de um bar Bebendo e chorando Se eu pede dela Ouça seu louco Se não pede muito Mande um recado A ela Diga que eu não tô Legal Vou franco e por ela Operação Modelo Do Gilberto Do Gilberto e Gilmar Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Essa é do André Morales Essa é do André Morales Nosso parceiraço Meu irmão Tá maravilhoso Crescendo o cabelo nele ainda ou não? Agora cresceu Tá nascendo? Você viu? Cresceu Cresceu O Thiago Geraldo O pessoal de Lucélia O pessoal de Lucélia Lá do Barcelos Onde eu e o Marlon Isso O pessoal do Barcelos Eu e o Marlon Estivemos lá Faz um tempinho já Tiago Geraldo Estamos esperando nós lá Então vamos para lá Vou levar essa galera Toda aqui lá no Barcelos É o barzinho mais top Lá da cidade de Lucélia Isso Mais top que tem lá É o Barcelos Leva a gente O prazer de tocar lá com o Marlon Leva a gente lá É baratinho para levar a equipe aqui Vai gastar uns 8 mil reais Tranquilo A equipe é pequena Só contratar um micro-ônibus A equipe é pequena Tranquilo Para levar a equipe aí O Ortega A equipe é de ouro Julio Henrique Pra vir berranteiro Vai tudo no pacote Demorou Saudade já de Lucélia Beleza gente Então Vamos fazer o sorteio Um ingresso do Jorge Matheus Agora? Agora Agora Rapaz Prepare-se Tem dois Vamos fazer um agora Eu acho que o outro ingresso Devia sortear Igual sorteou no telefone É uma boa ideia O que você acha? Eu acho que é uma boa ideia Mas aí é injusto Com quem compartilhou a live Ah é Tem dois Os dois são hoje? São dois É Então um da live E o outro Não sei Mas é Vocês que A produção A produção Vai decidir Os bastidores O pessoal também Pode parar O piné da velha Aquela hora a gente Sortiu o molho da Mabel E eu não falei Dezoito Dezoito Três Três Cinco Meio Dezoito Oito Sete Quem quiser Esse molho aí Que é uma dele Já tá ligando Não Mas não deu o ok ainda Então Já tá trapaceando aí Já O que eu fui falar Pra mim Vai ter que comprar O evento Tá baratinho Tá 100 reais Vai ter que fazer 3, 2, 1 Já É Vai ser tipo isso Mas a galera Pode opinar também Na live Se quer que faz O sorteio Através dos compartilhamentos Ou se faz Esse esquema De ligar também Pode ser um Até um Um tem que ser Através dos compartilhamentos Legal Aí o pessoal Decide aí no comentário Então beleza Beleza Já falei aqui Da Mabel Calharia Ranei Obrigado Meu amigo Cleiton Tamo junto 998 210979 Faz um orçamento Lá Na Calharia Ranei Já falei Da Bidart Show Pra contratar Ortega Adel E Caim Raul Bioli Gil do Vale Muito obrigado Tamo junto Gente Obrigado a vocês Que estão assistindo Compartilhando essa live Quem compartilhar essa live Não tem nada a perder Não Não tem Você só vai ganhar Porque você vai mostrar Essa live Pros seus amigos Entendeu De repente você gosta Daquele amigo Você compartilha Se você não gosta Compartilha também Só pra ele Fala Vem aí O Ortega Na live Com os amigos De lá Ortega Enquanto a gente não decide Se vai ser por telefone Ou pelo sorteio De quem compartilhou Um dos ingressos Um a gente já sabe Que vai ser Por quem compartilhou Né Isso É justo Vamos fazer Então É justo Vamos fazer então Pra quem compartilhou Marcelo Martins Vai sortear O sortudo Que vai entre o show Do Jorge Matheus Jorge Matheus Na conta da Ortega Na live É dia 11 O Jorge Matheus Pelo que eu sei O povo é até de bicicleta Nesse show Ah o show é muito bom Jorge Matheus É muito bom Quem será Esse sortudo Ou sortudo Quem será É uma mulher Uma mulher Cris Soares Soares Cris Soares Que apresentou Do Ortega Parabéns Parabéns Ortega Vai ser relâmpago Vai ser a hora Que eu falar A partir de agora Pode ser também Que tá cantando Para Falar Tá valendo Liga 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 Esperta Aí Brincadeira Já cheguei Dando umas ideias Boas Produção Vai colocando Número Nos comentários Que Qualquer momento Tá A hora que eu falar Valendo Viu gente Não adianta ligar Antes Que aí eu paro E não vai valer Não vai valer Tomara que a sogra Do mar Liga Vai então Segura O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Aquele amor Cheio de ilusão E foi a razão Do nosso Querer Aonde foram Tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Ao escuto E se já vivendo Sem mais feliz Eu sou marrone agora Deseando ainda E nunca houve amor Entre nós Ouço sonhava Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muitos sofrentes Com meu desejo Que eu nunca tivesse Que eu nunca tivesse Que eu nunca tivesse Tivesse aqui Tivesse aqui O peito lavado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Figa aos teus lados Mas se tiveres Algum tragaço Vê as caídas Para te o nosso ajudar Vai com Deus Seja feliz Com o seu amado Eis aqui O peito lavado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiver Então um tragaço Vê as caídas Com a nossa vontade Olha, vem aqui A produção fala Quem não tiver crédito Liga a cobrar Beleza, gente? Aceita cobrar ou não? Aceita cobrar 90, 90 Como que liga a cobrar? Nem sei mais, cara Faz tanto tempo, né? É outro nível, né? A versão nem sabe Como que liga a cobrar Antigamente o pessoal Ligava bastante a cobrar Hoje não existe quase isso daí Tem até a música Do Donizete Lá hoje O meu telefone Tocou bem cedinho Ligação cobrar Legal Galera Marcelo Martins Conta os compartilhamentos Rapaz Esperando os 400 Compartilhamentos Que maravilha Eu não sei se é porque Nós é bonito A festa tá boa mesmo A festa da arena de ouro Falei que a arena de ouro É a brincadeira A festa gostosa A caixinha vai ficar pequena Valendo 3-3-0-1-6-8-8-4 Quem ligar agora Vai ganhar o ingresso, hein? É isso Primeiro que ligar Primeiro que ligar Vai ganhar o ingresso 3-3-0-1-6-8-8-4, hein? Pode ligar O Jorge e Matheus Marcelo Martins vai atender Tem que falar Que tá assistindo Hortega na live, hein, gente? Vai 3-3-0-1-6-8-8-4 Vamos lá Vai Vai, vai, vai Eu tinha passado O telefone do vizinho Só pra ver E tá aí Só pra incomodar Final do telefone 47-90 47-90 É o celular Vou atender Vai Alô, boa noite Quem tá falando? Viviane de Marília Você Você tá assistindo a live Você acabou de ganhar O que, Hortega? O ingresso Pro show do Jorge e Matheus Vem Oi Parabéns Jorge e Matheus Aguarda aí Que você vai falar Com a produção Com a produção Anotar seus dados certinho Parabéns E aguarde na linha Beleza? Parabéns, Viviane Valeu Parabéns aí O pessoal aí Parabéns você também, Hortega Dá um prêmio legal aí Pra galera curtindo aí Hortega na live Na 9ª edição Eu vou agradecer Meus parceiros aqui Rapidinho aqui Meus parceiros Que faz acontecer Essa live Depois a gente Vai trocar uma ideinha aí E fazer uma música Pra caideira, né? Fechou O pessoal pode ir pedindo aí Vocês vão escolher a saideira Igual que vai ser Pode pedir então A saideira aí Deixa eu agradecer aqui A Survey Mix Ali na Avenida Pedro de Toledo 1560 Eu quero agradecer muito A Amabel Molhos de Pimenta Tradicional e Picante Pelo 18 3356 1887 Fala com o Lucas Gauchito Espetaria Bar Ali na Avenida Salgado Filho 254 Agora tem Espaço Kids E Espeto também Bala de Coco Recheada da Cintia 99724 2729 A melhor Bala recheada De Marília JJ Ranch Ali na Avenida Manuel Miller 108 Conheça também A Celaria E o melhor Moda Caltre De Marília Lá na JJ Ranch Móveis Rústicos Ferrari Você fala com o meu amigo Valdir Pelo 99653 1673 Obrigado Arte 9 Do nosso amigo Oziel Araújo 991487402 Obrigado Meu amigo Brenicard Ali na Rua Reynópolis Número 95 Fala com o Matheus Obrigado Imóveis Mar Rua dos Bancários Número 68 Precisando alugar um imóvel Ou só falar com eles Lá da Imóveis Mar Lima e Massi Moda masculina e feminina 998-2802-45 Fala com a Mari Obrigado Elaine Souza Design Elaine Souza Design De Sobrancelha Fica ali na 24 de dezembro 2359 Obrigado Salão Veria Almeida Também na Rua 24 de dezembro 212 Fala com o nosso parceiro Will Souza Pelo 996389961 O melhor barbeiro de Marília Mas esse barbeiro Sabe dirigir Viu gente Vamos agradecer aqui Vidaartshow.com.br Contrato Show Do Ortega Del Ecaim Raul Viola E Gil do Vale Obrigado aí Luiz Estil E afinação Concertos E aulas de acordeão 996213467 E Calharia Ranei Do meu amigo Cleiton 998210979 Falei pouco Falei bonito Faz um orçamento Lá na Calharia Ranei Obrigado a todos Parceiro Julio Henrique Oi Como surgiu O Arena de Ouro O Arena de Ouro Foi ideia Saiu dessa cabecinha Aqui Foi ideia Do Marcelo Martins Isso há quase 4 anos atrás Ele de início Chamou meu pai Achei ele se apaixonado Para fazer um programa Que ele tinha um sonho De ser um radialista E começar sozinho No rádio É muito difícil Aí ele chamou meu pai Meu pai devido a correria Falou que não dava E me indicou para ele E aí Estamos aí Marcelo Martins A parceria que deu certo Graças a Deus Arena de Ouro Deu certo em duas partes No rádio e no rodeio Porque a gente trabalha junto Na 950 Todos os sábados Das 3 às 4 E no rodeio E no rodeio Também a gente trabalha junto Porque o Júlio Narra o rodeio E eu sou auxiliar de pista dele Então assim Graças a Deus Uma parceria que deu certo Trabalhando junto Em eventos fora também E assim Graças a Deus Um bom trabalho Grandes parceiros Grandes ouvintes Obrigado a todas as pessoas Que curtem a nossa programação Nosso trabalho Obrigado Os patrocinadores Os ouvintes Ortega Você também Que é amigo e ouvinte A galera que nos acompanha Também obrigado E é isso Eu sou suspeito Para falar Que tanto na rádio Quanto no rodeio Já acompanhei o trabalho de vocês E sei o quanto é bom Obrigado Ortega Você meu amigo Flavinho Berranteiro Quais suas considerações finais Você quer deixar algum contato Você não mexe mais com isso Não, não Tô sossegado Isso aí Só pra brincar Só Só pra brincar Faz uma moda aí Nesse trem Que eu gostei Vamos fazer Faz o pantaneiro Vamos fazer o pantaneiro Ali que o pai tá pedindo O pai mandou O pai mandou É Aí tem que sair Segura o pezão Aí ó Esse é aquele bem tradicional São né Esse não pode faltar Mas não acontece Qual um pedacinho da ave maria Para pedir do meu Boba Vamos lá O pai mandou 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 Caramba, velho Legal O bicho fica fazendo a força ali Passar e bonitinho, né? Passar e bonitinho Já fraco, mas o bicho trabalhou bonito aí, hein? Deixa eu mandar um coxa pra nós O grande Pezão lá de Alcalçul Presidente da festa do Peão de Goiadeiro Lá de Alcalçul Alcalçul, estaremos aí de 9 a 12 do mês de agosto Equipe Júlio Meirica e Ocalçul É nóis Tanto Pezão e Orihudo Alô, pessoal de Garça O pessoal de Garça estarei chegando aí Sábado, aniversário da cidade Junto com o pessoal lá da Rádio Campestre Concorrente aqui dos nossos amigos Estamos tudo junto e misturado E domingo, Santa Terezinha Ortega tá chegando Violada bruta aí E como é que vai fazer pra escolher a saideira? Eu vou fazer aqui dos amigos lá que eu falei Faz os amigos Só pra não ir Aí a gente já entra com a moda e já O estilo já tem uma no pente ali pela cara dele Então vai Tchau, tchau, tchau... Que coisa linda, né? Show de bola! Qual que é, Estilão? Segura! Muito obrigado, Marcelo Martins, Júlia Henrique, Flamengo Derroteiro, E esses meninos que tocam de marro! Noite de amor, procurei remédio na vida loucura, Com a flor da noite, tem uma boate aqui na zona sol, A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura, E o coronador deste mal de amor, na boate azul, E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora, Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito obrigado, Marcelo Martins, Júlia Henrique, Flamengo Derroteiro, E o coronador deste mal de amor, que a gente cura, E o coronador deste mal de amor, que a gente cura, E o coronador deste mal de amor, que a gente cura, E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, Os integrantes da vida noturna, se foram dormir, E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora, Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente, me lembro o que sou, em uma boate, Alquina do coração, eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, Qual era o nome daquela mulher, a toda noite da boate, amor Que eu sou, em uma boate, amor Que eu sou, em uma boate, amor Obrigado, Arena de Ouro, galera Obrigado a todo mundo que participou, obrigado a vocês que acompanharam, valeu Show! Até a próxima, quinta! Aperta no vermelho!